Não é preciso sair de casa para saber se o livro que você procura está disponível em bibliotecas da Fundação Pedro Calmon. Através do endereço acervo.fpc.ba.gov.br, o sistema Pérgamo permite a reserva do material online. Basta ser cadastrado. Viviane vai direto buscar o livro. Eu já saio de casa ou daqui do ambiente do trabalho sabendo o local certo que eu vou achar o material para continuar meu trabalho de TCC. Então tem sido uma facilidade imensa para mim. No ano passado, quase 10 mil empréstimos foram feitos por meio das reservas online. Mais de 2.700 novos usuários cadastrados no sistema. Já são quase 24 mil matrículas. O serviço da Biblioteca Pública da Bahia e outras bibliotecas da Fundação Pedro Calmon oferece 10 mil títulos de todas as áreas do conhecimento. Ela precisa ir na biblioteca, então ela tem que levar a documentação de identidade para saber quem é, comprovante de endereço, telefone, e-mail, todas as informações cadastrais para que ele possa ter acesso ao módulo de reserva e ao módulo de empréstimo. Obrigado.